Como é que surge o InvestEU? O InvestEU surge na sequência do sucesso do Plano Juncker, de que fui negociador. O Plano Juncker já mobilizou mais de 370 mil milhões de euros na União Europeia, apoiou mais de 850 mil pequenas e médias empresas. E em Portugal, o Plano Juncker também é um sucesso. Já mobilizou mais de 8 mil e 800 milhões de euros e apoiou mais de 12 mil pequenas e médias empresas. O Plano Juncker ajudou ao crescimento económico, à criação de emprego, à competitividade da União Europeia e também à coesão da União Europeia. O que é o InvestEU? O InvestEU é um instrumento financeiro que junta todos os instrumentos financeiros da União Europeia. Vai funcionar de 2021 a 2027 e pretende mobilizar 700 mil milhões de euros nesse período. Qual é a importância do InvestEU? O InvestEU é essencial para a criação de emprego, para o crescimento económico, para a coesão social, para a coesão territorial e para o reforço da competitividade da União Europeia. Quais são as áreas de investimento do InvestEU? O InvestEU tem quatro janelas. As infraestruturas, as pequenas e médias empresas, a investigação e inovação e a área social. Quais são os próximos passos depois da aprovação em plenário? Depois da aprovação em plenário, temos de negociar com o Conselho, com os Estados-membros, para chegarmos a um acordo sobre o regulamento do InvestEU. Eu espero que isso ainda seja conseguido nesta legislatura.